SEGA 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 Oh yeah! Take that SEGA 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 Tchau, tchau. 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 Firework. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 GET READY! 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 4, 1, GO! 4, 1, GO! 4, 1, GO! 5, 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 GO! 6, 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 GO! 7, GO! 7, GO! O que é isso? O que é isso? Wester! Ha ha! She made it swarm! Star. Kurpon! Yes! The monster. The monster. One, two, three! Look who can beерш. O que é isso? O que é isso?